A noite do último sábado foi de puro glamour para 15 jovens piauienses, que brilharam durante o concurso Miss Piauí BM Ocean 2018. No palco principal, o evento coroa Nayeli Lima, de apenas 18 anos. A terezinense recebeu toda a animação da torcida e jurados. E agora você confere tudo o que aconteceu aqui, no portal Piauí Agora. Não vou deixar você sair assim, não vou deixar você sair com as ondas. Essa noite com você Passa Essa noite com você Passa Passa Maravilhosa! 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 Eu desejo uma boa sorte para a próxima Miss Giauí Piano Motion 2018 que tenha um bom combinado e que ela leve essa festa que eu tenho muito orgulho eu tenho muito orgulho de ter vindo eu levo meu estado a todos os lugares e foi uma honra ser a Miss Giauí Piano Motion 2017 Obrigada! Maravilhosa! 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 Maravilhosa!